Quem tá de frente é o proibidão do Rio, tem que respeitar Aqui na Terra Nova é nóis que tá, se ligou? Tropa do Pecado, tropa do Davasco, eixo Mago e Paraíba E perigosa, valeu Pradoc, e Mico, meu parceiro Sagatti Valeu da Síria, valeu dólar, meu parceiro de Glock, valeu colombiano Meu parceiro Pulseirinha, nós tá na pista, entendeu? Essa vai virar ainda Pende, blazer, que vocês vão se foder Vai tá de viralize, também tem meados E os terceiros sabem E nós é de verdade Pela comunidade A tropa fume da O.O.L.E. Tu vem, vem mandadão com os farol Vai vir furar os vidros Manda imbicar na barricada Quando Vem os traçantes lá no céu Derrubando helicóptero Nós é o trem na Terra Bala come Bruto na Terra Nova é rajadão Nós não gosta de alemão Nós odeia os TCP Bruto na Terra Nova é rajadão Nós não gosta de alemão Nós não gosta de alemão Nós odeia os ter Na Terra Nova foi entrar no bigode Ganho 30 Ainda vídeo opera no outro dia Se brotar no dia de semana Quando o balão tiver riado Vai contra nosso soldado Muito bem capacitado Só fuzil caciclado comando Comando, comando Só fuzil caciclado comando Comando, comando Tô tirotei Nós tá sem freio A cabelota R também tem G3 Nossa vavela tá de boa Mas tá na boca aí Se vinha sem convite A bala voa Não vem não Agora que faz estrago na rajada Fica fugido se você deixar a cara No piquiraki Acerta o capa mané no free fire Vocês vão escutar de meota Bruto na Terra Nova Palmeia Fuzil incendeia Fuzil incendeia Vocês vão escutar de meota Bruto na Terra Nova Palmeia Fuzil Fuzil pegou fogo Sem neurose Então tenta Na Terra Nova Nós troca sem pena Os menor tá pronto Pro problema Cheio de ódio Foi vários irmão Que se foi Viciado Tá brotando Choro Carga fácil Eu tô x de malote guardado O meu porte Eu vou comprar Porque se me caos Criar mete a mão Pra trocar De raça e a tropa Do pecado Pois nós é o terror Dos coazos Avisa pros caninha Se tentar É só rajadão No capo De raça e a tropa Do pecado Pois nós é o terror Dos coazos Avisa pros caninha Se tentar É só rajadão Do capo Liberdade pros cria Da facção Liberdade pro pecado Pro davasco Pro passarinho Pro meu parceiro Pica-pau Sem neurose Pro bundinha Pro meu parceiro Terel Pro bocão Pro DN Sem neurose Pro baleado Graças a Deus Não perdi minha vida Mas tô privado Demais É que eu brechei No beco Com os caninha A troia Que eles faz Minha coroa Tá me visitando E a minha grieta Grande demais Futebolzinho Na área rolando E a nossa boca Que vende demais Mas a saudade Tá me machucando Abre esse cadeado Aí papai Abre esse cadeado Aí papai Solta os cria Solta os cria Solta os cria Solta a urna É nossa paz Solta os cria Solta os cria Liberdade pros demais Solta os cria Solta os cria Solta os cria Solta os cria